Chegamos agora aqui rapaziada, ó, jetão, é rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês O que temos pra hoje? Rapaziada, é o seguinte mano, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente de oficina Vou apresentar pra vocês aqui um lugar que eu sempre venho Vou apresentar aqui um lugar que é muito bom pra quem não conhece, a Represa de Avaré, mano É o lugar que nós vamos passar o final de ano Comenta aqui embaixo se vocês querem uns conteúdos diferentes aí, ó Eu já tô olhando aqui, eu já tô com umas ideias malucas aqui de fazer um tobogã Daquele saco aqui no meio da grama que é descida E mano, quero mostrar aqui que esse lugar é muito gostoso Pra quem não conhece Avaré, eu vou dar uma volta, vou mostrar a casa que a gente tá Vou mostrar como é que é a Represa, vou mostrar o bando que chegou aqui com nós, ó A turma que a gente vai passar aqui, a gente acabou de chegar, mano Pensa na galera aqui, como se diz em Farofada, né Sapico? Olha aqui dentro aqui, ó, de coisa que tem aqui, ó Olha isso aqui, veio quadriciclo no meio, veio compra no terra O Rafael veio até com a estradinha do trampo dele lá, ó, da empresa dele, ó Pra caber as coisas, Sapico comprou um furgão pra caber as coisas Meu irmão veio de Saveiro, presidei, veio com a touro Olha aí dentro do furgão aqui, ó Ei, propaganda aqui vai valer ouro, ó E nove calhas, ó Quem quiser ligar lá, ó Quantos por cento comissão já aí, ó 3% agora Ixi, ninguém não, galera, não precisa ir não Mano, olha dentro do furgão aqui, ó Meu Ei, você comprou o furgão só pra isso, Sapico? É, sim Pra indicar minhas crianças e nossas crianças É, nossas crianças daqui, ó Chopeira, né, Martelo? Ó, com certeza E aí, saiu tudo aquilo, dali, saiu daqui Olha ali, galera, meu Deus do céu Bom, o nosso bando aqui é Sapico, o Rafael ali em cima Ali tá o Chrisley ali, ó Já tá armando a chopeira ali Meu irmão tá ali Mano, olha que lugar Hein, lugar é bonito ou não é, Sapico? Gostoso aqui, né, mano? Ó, se liga aqui, galera Nós estamos aqui nessa casa aqui, ó Com piscina, piscinona Mas tem a tamanho da represa lá Você acha que não quer saber dessa aqui, ó Isso aqui é só pra dar uma ensaboada Mas olha que lugar gostoso, rapaziada Olha isso aqui, ó Pra vocês passarem um final de ano Um final de semana, ó Eu sempre venho pra cá, galera Eu acho que eu não... Eu acho não Eu nunca gravei pra vocês sobre esse lugar Mas como é um lugar que provavelmente eu vou estar vindo sempre pra fazer conteúdo aqui também pra vocês Tô pensando em uma hora convidar os moleques lá pra vir pra cá também Então assim, mano Quero mostrar mais detalhado Mas é só porque eu cheguei agora Se liga aí como é que é aqui, ó Top, mano Bom, galera Vocês podem ver aqui, ó O quantidade de areia que tem aqui, ó Mano, essa represa Eu acho que... Eu não lembro se é Jurumirim essa aqui Ei, alguém sabe essa represa? Como que chama? Ah, Jurumirim? Itaiaem? Eu acho que a ilha é cumprida Vitor, bota o nome da represa aí Que eu sei lá Eu não lembro o nome agora de cabeça Que eu assumiu da mente Galera, dá dó Porque essa represa tá muito baixa, mano Ela chegou a ficar aqui Se eu não me engano Com 8% da capacidade dessa represa, mano Vocês imaginam que dó Olha que lugar bonito Só que daqui vocês conseguem ver Vou puxar o zoom lá do outro lado da represa, ó Olha a quantidade de areia que tem aparecendo lá de meio vermelho É tudo isso aqui tá baixo A água já chegou aqui em cima, ó Imaginem só Quantos metros, ó Mais ou menos, tem daqui lá embaixo, ó Eu vou dizer pra vocês aí Uns 100 metros fácil Daqui lá pra baixo Então olha como tá baixo, ó Dá pra vocês verem, ó Barquinho abandonado ali, ó Se liga lá, ó Que dó, mano Então assim Tá muito, muito baixo isso aqui Dá uma dó, cara Porque é secar desse jeito E os barcos aqui se encalham às vezes Bate embaixo Então tem que tomar muito cuidado Eu vou dar uma volta na represa E vou mostrar pra vocês Mas daqui também, ó Deixa eu ver se vai puxar o zoom lá, ó Tá vendo, tem tipo uma ilha aparecendo lá, ó Aquilo ali não aparece quando tá bem cheia Tá vendo Então, mano Sei lá Dá dó, véi Eu não sei se recupera isso aqui logo mais Mas tá muito, muito baixo, cara Dá dó pra caramba Mas vamos lá, então Eu quero mostrar pra vocês depois como é bem aqui Maior lugar que nós vai ficar é aqui Ei, gaúcho ou tia? Gaúcho? Ó, pra quem não sabe Esse aqui é meu irmão Eu tava me perguntando se eu tinha irmão um dia Cartão É forte Estragou o vídeo já, né, João? Né, João? Martelo Que foi, seu pico? Tá faltando óleo Ixi, eu vou lá pegar os barrilhos lá E depois eu vou lá embaixo dar uma volta Eu vou mostrar pra vocês o lugar, como é que é Ei, ó Eu já pensei em umas ideias aqui, véi Eu já pensei em comprar uma esteira lá de coisa Lá em cima, ó Dá pra nós soltar ela lá Vim escorregando Ixi, dá pra nós aprontar umas parras aqui Sabe o que dá pra fazer aqui? Aquela brincadeira do copo Sabe, você vem escorregando, bebe Rapaziada, eu tô com umas ideias meio maluca aqui Mas tem que ser coisa que se machuque Eu tô brincando Ei, seguinte Seguinte, ó Você lembra aquela brincadeira que os caras descem escorregando Tem que beber no copo E não é mais a brincadeira Mas eu sei que é por aí Você já gostou porque... Vai procurar aqui, ó Fala Escapou tudo o pneu da lancha do Kavazaki Escapou? Acidente Se eu tivesse lá já ia dar um vídeo Acidente de lancha Não, mas tem que ir lá socorrer ele Mentira Lá em Pardinho Mas eu falei pra ele entrar e tentar achar um borrachê Se não achar nada O que que daí vai fazer? Fechar o step de um carro e levar lá Nossa, beleza Começamos bem já O Eric tá aqui e tem que ter trabalho pro Eric É, eu vou... Eu acho que eu vou embora e eu já volto Bom, galera, é isso Deixa nós ajeitar aqui Já já eu volto com vocês aí Alguns momentos depois O Xero Card é pra ninguém Olha, cara Cada fisiculturista que tem aqui, cara Olha um pouco Olha o outro lá, ó Tony Ramos tá aqui Chris Day, Homem-Aranha Só que diferenciado brasileiro Rapaziada, é o seguinte Que nós colocamos em gato Se liga, mano Esse quadro aqui é da minha filha É um quadro pequenininho É um quadro de três marchas E não é quatro por quatro Mas eu coloquei o engate aqui Pra puxar a cadeira Essas coisas Às vezes nós temos a carretinha Bota a cadeira As coisas pra levar na água E qual é a chance Ei, qual que é a chance Do quadriciclo entrar na areia E atolar lá? Qual é a chance? Fala 100% O que que vocês acham, galera? Eu vou ter o primeiro lugar É, tá tudo sem cravo Tadinho E é pesado, mano E a areia ali tá fofa Eu não sei qual é a chance não Mas nós não tem caminhonete hoje aqui Ô, você é o fisiculturista da bike Aí, ó Vamos tentar levar esse quadro ali Tem um lugar meio caído ali Pra nós ir E vou tentar ver se ele chega na água lá Atolar ele vai passar aí Se eu tenho certeza que passar ele vai atolar Mas pelo menos aí tenta chegar lá Vamos ver Qual é a chance do quadriciclo chegar até lá embaixo Engatado Descer e descer Descer aqui e já vai ser problema Porque galera Cheio de escada aqui, ó Depois de chegar ali na areia Lascou, né? Mas vamos lá, né? Se não tentar, né? Não vai saber, né? Vai lá Eu acho que chegou uma solução agora Ó, quem chegou aqui, ó E aí? E aí? Ó, vou mostrar a solução pra vocês, galera Cadê? Mas não, mas antes de mais nada Antes de mais nada A Anai quer fazer o teste agora, ó Cadê ele ali? Cadê o quadro? Tá escondido ali, ó Aquele ali, filho Aquele quadro ali, ó Só vou mostrar a parte dele, ó Que ele puxa até a casa junto ali, ó Mas eu vou falar pra vocês Agora ali, ó Vamos ver até onde vai chegar O cuidadinho lá, ó Bom, rapaziada Então lá vamos nós Ver se o quadro vai chegar Até ali embaixo E aí depois eu vou dar uma volta E mostrar como que é a empresa Pra quem não conhece Então bora lá tentar descer Vamos ver se o quadrezinho Vai ser guerreiro Ou vai falhar a missão Vamos ver qual dos dois Você acha que vai falhar a missão? Pode seguir Ei, vai aonde? Onde vocês vai? Buscar baralho Buscar baralho? Não vai buscar baralho Aí eu vou tentar botar o jet na água Ah, mas eu... Então eu vou pôr primeiro Vou deixar ele ali embaixo, ó Ih! Vai descer, Felipe? Ali, ó Desce ali, ó? Não sei, vou descobrir agora Vamos ver agora que vai dar Tá difícil com uma mão só aqui Aí, bora Ai, meu Deus Será que vai descer? Vou cair na piscina Ah, não, não tá passando aqui Ah, ó, em cima do colete Boa! Senta Martelo, puxa o colete, hein? Chegue mesmo Vamos ver se nós desce ali Eu caio de uma vez Vai descendo mais, Martelo Meu Deus do céu Já bateu É pesado o bagulho, mano Passou Passou tranquilo Faz as suas apostas Até onde eu chego, Luquinha Ah, eu sei aí Lascou Agora não é mesmo Vai até a metade ali Qual a metade? Ah, não vai passar Sarei a foto Rapaz Onde você acha que eu chego? Pô, você chega na água, hein? Tenho certeza Desce aí, grava daqui Eu não Pô, eu sou bem aquecido, meu Não, não é mesmo Não vai, pode só por assim Dá seu chinelo aí, dá seu chinelo aí Pera aí Segura, segura Você vai filmando daqui mesmo Até onde eu chegar lá Vai Se eu tomar, você vai socorrer lá Rec Vai Se eu tomar Se eu tomar Bora, sobe na sua Vamos embora Como é que sobe nesse cara aí Deixa eu te dar um Caralho Quem ganhou a aposta? Oi É, agora lascou a galera Parou pro meio do caminho aqui mesmo Ei, mas Ai, pai do céu Tá quente ali Ó, mas foi longe, mano Vocês acharam que ia parar ali, ó Ó Agora é o seguinte Vamos usar o monstrão aqui E vamos botar na água ali E vou dar um rolê pra vocês E mostrar como é que é essa represa aqui Caralho Vai lá Vai que ele Vai que você embora Daí, mano O gato ali, Martelo Pra nós estar de chinelo É, aí ali Ali não tem nem o que falar, né, ó Eita sofrência, ó Só apertar pra baixo Aê Eu vou até a areia ali Daí eu vou dentro do jet ali Vai lá, vai E aí, posso sair? Mano, pega! Até agora tá funcionando, né? Mentira que vai pegar o chequeiro, até agora ligando essa pula. Tá vendo? Não sei se vai. É só chegar e botar na água e tá tudo certo, né? É, pensa que é fácil, youtuber, ó? Tudo sofrido aqui, ó. Tá com o gasolina, não sei. Deixa, deixa. Basta, basta! Vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte, depois eu vou dar uma volta aqui, eu vou lá pegar o colete certinho e vou dar uma volta pra galera aqui que não conhece a Varela, né? Da hora demais, né, Luquinha? Fala a verdade. Você gostou, Martelo? Da hora. Vai dar uma volta aqui, rapaziada, pra vocês verem como é que é isso aqui certinho, eu vou explicar melhor. E aí se liga que vai ter bastante conteúdo pra nós na casa ali, ela vai aprontar muito, vai comprar uma prancha de wake. Você tem a lancha de wake que tá ali, ó. Já desafiou a noite ali pra ir andar na lancha. É, calma, tem muita coisa ainda aí. Vamos bora lá pegar a câmera, botar o colete certinho e vamos dar um rolê. É, o desafio agora é nós chegar lá em cima com o quadro, vamos ver se aguenta. Esse aqui não é barco provado, galera, mas o bichinho é bruto, filho. Ó, ó, vai brincando. Bora. Eita, é terra pra todo lado aqui, moça. Eita, é terra pra todo lado aqui. Chegou lá, fião. Tá bem? Até metade. Bom, rapaziada, então é o seguinte. Deixei todas as coisas lá em cima e voltei agora aqui porque eu quero mostrar rapidinho pra vocês um pouquinho. Aqui é a varé, eu vou dar uma andada na beira da represa só pra vocês conhecerem mesmo. A casa que a gente tá é ali em cima. Aqui, ó, tem muitas casas. Vocês podem ver aqui, ó. Prainha, que tem areia igual de praia. As casas desse lado, casas e condomínios, são tudo pé na areia que a gente fala, né? Que a casa já tá na areia ou o condomínio já tá na areia. Existe também, lógico, galera, lugares que não são pé na areia, mas vocês têm acesso normal até a praia. Então, é gostoso. E aí temos o seguinte, aqui a gente tem os decks, alguns lugares tem os decks particulares. O que eu gosto mais de a varé, galera, é o comodismo de a gente tá na casa e na areia ao mesmo tempo. Aqui você pode vir andar de quadriciclo, o TV, que é aqueles maverique, aqueles grandão. Hulk, gaiola. Claro, tem que tomar cuidado porque tem criançada brincando pra lá e pra cá. Mas, é mais ou menos isso. Eu vou dar uma volta até lá na frente, pra vocês verem como que é aqui, aonde a gente fica. Porque esse lado aqui, pra quem não conhece, é o lado, antes de passar a ponte de a varé, que tem uma ponte lá. Eu vou tentar chegar lá pra vocês verem. Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria mostrar. Olha o tamanho da represa, que aqui é muito, muito grande mesmo. Então, pra se divertir, é muito bom. Só que, é como eu disse aí no começo, dá muita dó porque a água, ela não fica aqui. A água, o ideal é lá em cima. Então, ela tem muita areia hoje porque a represa secou. Hoje, parece que ela tá com 25% ou 30% da capacidade dela. Já chegou aqui a 12%. Quase que secou, mano. Era feio de ver isso aqui, ó. Isso de ação. Mas hoje, graças a Deus, ela tá bem mais cheia do que todos esses tempos que veio passando. Então, eu vou dar uma volta aqui. Vocês vão acompanhar aí. Bom, rapaziada, ó. Vocês viram aí, eu vim dali. E aqui, ó. Eu vim contornando a represa. E aí, a gente chegou na ponte que eu falei pra vocês, ó. Vocês estão vendo que é uma ponte gigante aqui, ó. Na ponte, galera. Onde eu tô aqui, ó. Pega o chinelo. Na ponte onde eu tô aqui, tem um bracinho que entra, que é a marina. Uma das marinas mais conhecidas aqui. Marina Tahiti. E aí, mano. Onde eu tô aqui, ó. Vocês estão vendo que é um barro vermelho? Mano, isso aqui fica coberto pela água. O normal. Não tem espaço aqui, ó. Aqui é tudo água, água, água. Então, vocês imaginam o quanto de água tá baixo. A água, ela chega ali, ó. Naquelas pedras ali, um pouquinho pra cima. Olha como é que tá seco aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Da rampa da marina. Acabou a rampa. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó. Acabou a rampa. Que é pra entrar com os bagulho dentro da água. E ainda não tem, ó. Tudo barro, 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 barro. Vocês estão vendo? Olha ali que dó, mano. A água chega aqui em cima, mais ou menos, ó. Que seria o ideal. E olha o tempo que tá seco. Já tem grama, já, ó. Infelizmente, mano, é duro. Eu não sei o motivo exatamente que secou essa represa. Mas ela tá subindo. Então, é um bom sentido. Então, mano. Eu queria apresentar um pouco pra vocês como é a Varepa. Quem não conhece, aqui vale muito a pena vir. Eu gosto mais, particularmente, eu gosto mais do que praia. Porque é muito acessível, assim. Muito prático. Você tá do pé na areia, já. E aí, se você tem um quadriciclo, um buggy, um barco, um jet, qualquer coisa. O melhor lugar que tem. Isso aqui, galera, é imenso. Imenso, ó. Não tem fim de água pra lá. Paspa da ponte aqui é gigante pra lá. Tem muitos condomínios, muitos lugares pra alugar. Chalé. Mano, é muito top. Então, é isso, mano. Eu queria mostrar pra vocês como é, mais ou menos, a Varepa. Só que tá bem baixo. Então, tem que tomar muito cuidado quem navega aqui também. Pra não pegar toco de madeira, essas coisas na água. Bolsão de areia, enfim. Então, é isso, mano. Acompanha aí. Vai ter mais vídeo aqui de Varepa. Já fui desafiado logo no primeiro dia que estou aqui. Já fui desafiado pra andar numa prancha de wake, num barco. De um dos barcos mais top que tem aqui de wake. Coisa maluca. Fica das galáxias, topzera. Que é muito louco o wake, mano. É um barco que faz onda. Então, eu vou gravar um vídeo pra vocês disso daí também. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de algum conteúdo. Me dê sugestões pra fazer aqui, pra gravar alguns vídeos pra vocês aqui. E é isso, mano. Vai deixando um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Comenta bastante aí. Compartilha pra geral. Que logo mais vai ter várias coisas pra cá. Valeu e tchau, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho